As Forças Armadas transportaram mais de 310 toneladas de donativos à população de Petrópolis. As doações são para socorrer as vítimas das enchentes na região serrana do Rio. A coordenação dos trabalhos é da Defesa Civil. Entre os itens doados estão água, alimentos, kits de higiene e material de limpeza.